Doutor Diego, quais são as informações que a Polícia Civil pode nos repassar a respeito de um caso ocorrido em Lima Campos de uma agressão contra a mulher e depois de uma ameaça à Polícia Militar? Bem, na verdade, a vítima foi apresentada aqui pela Polícia Militar por ter levado supostamente um golpe de arma branca, um facão, na altura do ombro. Ela foi encaminhada ao hospital, foi realizado o exame de corpo de delito. No entanto, a Polícia Militar empreendeu novas diligências e conseguiu prender ainda em situação de flagrante o suspeito, que é companheiro dela. Ao ser conduzido para cá, a gente conseguiu produzir elementos informativos que demonstravam que houve uma discussão entre o casal e, por conta disso, ele pegou um facão e desferiu contra a sua companheira. Então, o procedimento está em fase de conclusão, a gente vai ouvir mais algumas testemunhas, mas, dentro do prazo legal, a gente vai encaminhar para a Justiça. A facada no ombro dá-se como tentativa de homicídio ou não? Na verdade, ele foi autuado em flagrante por ter praticado lesão corporal grave, dolosa, mas nada fica certo de que o indiciamento será nesse sentido. Após a colheita de outros elementos informativos, pode ser que a autoridade policial entenda que ocorreu um crime de homicídio na modalidade tentada ou, então, pode indiciar mesmo pela lesão corporal grave. A afirmação que ele trocaria tiros com a Polícia Militar é verídica e o que será feito a respeito? Bem, nós recebemos, sim, na verdade, um print onde há esse relato de populares e imediatamente foi instaurado um procedimento para verificar essa situação e, uma vez constatada a veracidade, certamente ele pode responder também por essa conduta.